Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Acompanhamos a notícia de mais uma brutalidade orquestrada pelo descaso do governo. Pelo descaso das autoridades por nossos pequenos. O menino Juan, que anteriormente já passou por uma violência doméstica, tendo sua genital cortada pela mãe, foi morto por ela, pela própria mãe, esta semana. Ele tinha apenas 9 anos e a mãe o guardava em casa, deixava em casa, não deixava ele ir para a escola, nem ter nenhuma interação social. O pai do menino, Maicon, tentou por várias vezes acionar a justiça, pedir a guarda da criança e a justiça nunca dava resposta e também ela se desapareceu. Simplesmente a mãe dele se desapareceu com o menino. Estranho que a justiça para atirar a guarda do pai, ela é rápida, não é rápida, não vai em uma velocidade da luz. Agora, para averiguar as violências contra crianças orquestradas por mulheres, aí ela demora, é um engatinhamento, burocracia. Foram presas, aliás, duas mulheres aí. Rosana e Cacilha assassinaram ele de uma forma cruel, golpes de faca enquanto ele dormia. E tentaram ainda queimar o menino. Duas psicopatas, duas assassinas, podres, imundas. E que pode colocar na conta também desse estado totalmente desleixo. Que prefere se preocupar, prefere dar mais audiência, mais punimento a agressões contra animais do que quando acontece uma tragédia gigante dessa. Milhões se mobilizam por morte de animais, por questões de outras questões secundárias, mas acabam esquecendo ou nem dando atenção a casos como esse, que é diariamente uma dádiva em nosso país. Crianças sendo sempre maltratadas, sendo sempre morrendo. E o sistema com a sua frouxidão, sempre dando penas leves aos culpados, tirando a guarda de crianças, tirando a guarda de pais, que sim, tem todo o suporte de ter, de cuidar de seus filhos. Eu não deixo aqui dizer que violência contra animais é algo terrível, nada disso. Mas o seguinte, não dá para somente ver o lado dos animais e deixar nossas crianças sempre morrendo por aí. Ter que aceitar esse desleixo judicial que sempre acontece, que sempre ocorre. Já tivemos, foi em 2008, se eu não me engano, duas crianças que foram esquartejadas pelos pais. Eles antes procuraram, as crianças mesmo procuraram conselho tutelar e eles sempre devolviam eles para a casa deles, sempre devolviam. Teve uma hora que aconteceu até a tragédia. O que seria por lei garantir a segurança e a vida de nossas crianças não está sendo cumprido, ou diariamente não se cumpre. Basta simplesmente pesquisar nos jornais, fazer uma pesquisa na internet todo dia. Fruto, claro, de uma sociedade decadente. Família, não existe mais famílias. Cada vez mais raro encontrar pais que são verdadeiros pais e mães que são verdadeiras mães. Vemos nessas novelas o saudosismo por essas famílias degeneradas, por ideologias, todo tipo de degeneração. Curioso o que o Estado tanto diz contra o homeschooling, dando como desculpa que ele tem que intervir em tudo e averiguar a educação das crianças, as deixa abandonadas quando ele realmente precisa agir, quando se realmente precisa de uma intervenção, quando se tem esse caso de uma família totalmente destruída. Não podemos nos calar e temos que cobrar ainda mais o Estado, que se cumpra a defesa do direito à vida. E que se cumpra de fato. Deus abençoe a todos. Rezemos pela alma do menino Juan, que Deus o acolhe e receba sua infinita misericórdia. Que Maria Santíssima interceda por todas essas almas que sofrem, por todas essas crianças, pelo Brasil inteiro e pelo mundo que sofrem, nas mãos de muitos psicopatas que fingem ser pai e mãe e não cumprem o seu indivíduo papel. Salve Maria a todos. Salve Maria a todos.